É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Ela é a minha paz Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Eu sabia Era minha Minha filha Minha filha Amo você Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar Então pra vocês ganharem esse prêmio, vocês tem que estar bastante animado E eu quero ouvir bastante algo, porque eu sou fundo desse lado E sou mais fundo desse lado, então eu quero ouvir bem algo, caralho, criançada Vamos lá, atenção, criançada, quem quer ganhar brincadeira? Quem quer brincar? Muito bem, criançada, eu estou gostando de ver todos vocês que estão bem animados Faz todo mundo ganhar brinquedo Vamos ver se vocês são realmente espertos para praticar brinquedo, tá legal? Quando eu perguntar uma coisa pra vocês, vocês vão abaixar o braço assim Quem tá feliz? Quem quer brincar? Quem tá animado? Quem aqui é inteligente? Quem tinha que ir matemática? Quem tinha que ir matemática? Quem tinha que ir matemática? Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Todo mundo sabe, deve ter ouvido Que morava na barriga, bem pertinho do umbigo Depois você nasce, vira um neném que pra crescer e ficar forte se alimenta muito bem Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Os primeiros passos, primeiros sorrisos Logo, logo, fica na escola fazendo novos amigos Depois fica adulto Mas presta atenção Podemos sempre ser crianças Usando a imaginação Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Passa a hora, tic-tac do ponteiro 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 Não chora, não chora Eu não consigo jogar, eu não consigo ficar Eu não consigo escutar Boa, mano, dada de calma, vocês estão lá Vamos lá mais forte, mais forte, galera Dada de calma Ah, Dada, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ah, Dada, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ah, Dada, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Atenção, atenção, senhoras e senhores Vamos todos se aproximar dentro dos Parabéns Para a gente chamar nosso aniversariante A Dada, A Dada, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ah, Dada, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Uma salva de palmas para a Rádio É três, dois, um Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É viva Abrabéns pra você Vamos lá pessoal, eu quero ouvir mais alto agora A dança é bonita ou não é? A dança é tudo ou nada? Tudo Então vamos abençoar a dança A dança será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A dança será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa data Onde a nossa princesa completa mais um ano de vida E o Senhor possa nos explicar sobre os seus anos nessa terra E o Senhor possa estar abençoando a vida dela Tanto graça, tanto paz, tanto saúde E muita alegria sempre Em nome de Jesus, nós te agradecemos Que isso seja, amém Rir até doer a barriga Pão quentinho da padaria Receber carta pelo correio Ouvir o alarme do recreio Andar descalço na areia Barraca, lua, uma fogueira Lamber, colher do bolo Encontrar moeda no bolso Correr na rua Banho de chuva Sorvete no verão Brincadeira de irmão Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias As pequenas alegrias Direito por Deus Glória ao amor Mano do país Ouvir o amor A cute vil As pequenas alegrias Brincar com seu cachorro A mãe deixar ficar com o troco Elogiar em sua comida Estar com a família Mensagem de madrugada Música predileta, bem alta Cantar debaixo do chuveiro Dançar na frente do espelho Música predileta, bem alta 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 Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias Seríamos felizes todos os dias Oh, 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 oh